Olá turminha, hoje vamos aprender sobre o dia nacional do livro, que é comemorado no dia 18 de abril. Essa data foi escolhida para celebrar a literatura infantil, porque foi nesse dia em 1882 que nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil. Monteiro Lobato escreveu várias histórias infantis, como Reinações de Narizinho, O Saci, A Chave do Tamanho, Caçadas de Pedrinho e a história mais famosa é a do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde lançou personagens que ficariam para sempre em nossa memória, como Emília, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, Saci, Rabicó, Tia Anastácia, Pedrinho, Narizinho e a terrível Cuca. As histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo não ficou só nos livros, foi adaptado pela primeira vez para a televisão, em 1952, na TV Tupi. O programa ficou 11 anos no ar e foi um grande sucesso da emissora. A literatura infantil é muito importante para as crianças, pois, segundo Abramovic, quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara sentimentos que têm relação ao mundo. Por ser tão importante a literatura, ganhou um dia muito especial para ser comemorada, que é o dia 18 de abril, dia nacional do livro infantil. Gostaram do vídeo? Então, deixa o seu like e compartilhe este vídeo, pois essas ações ajudam a divulgar o canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri